Piança no lugar que tem morango, muito grande aqui essa estufa, dá uma olhada só Bom pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo aqui, esses vídeos aqui é o estilo de vídeo que eu gosto Aqui ó, vídeo de comilança, aí eu vou aqui no Itigogari, é um lugar aqui que tem bastante aqui no Japão Que é pra você pegar e comer, aqui ó, como você pode ver, comemorando Você vem na plantação, você paga um certo valor e come à vontade, come o tanto que você quer Deram aqui ó, leite condensado, eu também já trago no bolso também, né, que é pra não poder, né, comer mais Mas olha só como é que é Aqui é sem frescura, aqui não tem nada que lavar não, aqui a gente já pega e já ó As estufas aqui é bem grande, é apertadinho, mas tem várias estufas aqui E isso daqui é, no Japão é cheio esse negócio aqui de morango Olha o tamanho aqui, olha o machado aqui ó, achei um grandão aqui ó, deixa eu pegar ele aqui Olha só o tamanho desse morango aqui que eu achei ó, olha o tamanho desse aqui ó, pega esse aí pra mim aí Já como os dois Ó, pega aqui o leite condensado, eu já trago de casa também Ó, pra quem não conhece, essa aqui é minha filha Quanto você já comeu aí, Karen? Quarenta Quarenta Aqui a gente faz competição de quem come mais Eu tenho bastante morango, mas quando a gente pensa que vai acabar Olha só o tanto de florzinha que tem aqui ó, já pra nascer outro Os moranguinhos já ó, o tamanzinho desse aqui verdinho E tudo pra nascer aqui ainda ó, muito, muito, muito É um negócio que não acaba mais, rapaz, olha só Um dia eu vi na net lá, o pessoal pegando um morango Colocando lá num copo de água, não sei se era com sal, alguma coisa Não passava, não passava uns 10 segundos, começava a sair um monte de bicho do morango Os verminhos Eu não sei se é verdade, mas se for verdade, tem essas coisas no morango Aí eu tô com a barriga cheia de bicho já Bom, eu já tô comendo aqui pra mais ou menos uma hora Já enchi esse potinho várias vezes Já tô no meu 316 morango Eu acho que eu tô começando a ficar cheio Porque fala que quando come demais começa a doer a barriga Mas minha barriga ainda não começou a doer Então acho que entra mais Entrou quase 320 Acho que chega no 400 tranquilo, né? Vamos tentar, né? Deixa eu abaixar aqui, ó Comer abaixadinha aqui Que é pra não escandalizar o japonesado De tanto que a gente já comeu, já Comeu escondidinho aqui agora Eu entrei no corredor aqui, mas tá tudo verde ainda Tá tudo, tá tudo, tá tudo crescendo aí Tudo morango baby Ó, tem até aqui Tem até a flor ainda Ó, cheio de flor ainda Agora eu não sei o significado aqui, ó De se guardar chuva aqui no meio da estufa Ah, deve ser alguma coisa pra mosca Sei lá, pra bicho, né? Tem lá, tem até guarda chuva lá na frente Lá uns verdinhos lá Bom, só tá que tá chegando gente ainda, ó Ó o tanto de gente aí pra entrar Jogar o lixo aqui, ó Vambora Bom, vamos lavar a mão ali, ó Lávar a mão Tô com a mão toda melada Cheio de leite condensado Ó Aí tem morango aí na sua unha mesmo Aí, ó Tá vermelho Bom, vamos embora Fechei a conta aí com 383 morango Fora o leite condensado ainda Mas, você comeu quantos, negra? Comeu quantos, cara? Aí, ó Mais de 60 Eu comi meus 383 morango, né? Porque eu sou chefe da família Eu tenho que representar, né? Então, pessoal Finalizando mais esse vídeo aí Se você gostou aí Dá um likezinho Se inscreve no canal aí Se você mora no Brasil Se você mora no Brasil A maioria do pessoal Que vê meus vídeos aí Mora no Brasil Se vier um dia pro Japão É só você passar o fio pra mim Que eu trago vocês aqui Pra vocês conhecerem o local Agora, pra quem já é daqui Eu vou deixar aí no Na descrição O local De onde é que é aqui, beleza? Falou Até o próximo Beleza? Tchau